Apenas ore E não tente entender o meu agir Se de repente o mar não quisesse abrir E o milagre não chegar na hora certa Marta e Maria não entenderam Mas contemplaram minha glória depois Que Lázaro saiu do túmão ouvir minha voz E a obra naquele lugar foi completa Porque quando eu opero Ninguém pode impedir A porta que eu fecho Ninguém pode abrir Mas se eu abrir a porta Não há quem possa fechar Em todo o universo Muito menos terra e mar E hoje estou aqui Pode deixar nas minhas mãos Problemas, enfermidades Entrega tudo em oração Não tente fazer ou entender o meu agir Apenas faça a tua parte Que é adorar e me servir Deixa que eu faço o que eu faço melhor Eu quebro o laço Muralha vira pó Ainda sou mesmo Deus Que usou apenas um menino No mar usou um peixe Feito um submarino Deixa que eu faço Eu cuido da sua casa Eu cuido dos seus filhos Da esposa e do marido Cuido da sua saúde Apenas me adore Se está aprisionado Faça fogo Pedro e gore Dorme tranquilo Dorme tranquilo Dorme tranquilo Dorme tranquilo Porque quando eu opero Ninguém pode impedir A porta que eu fecho Ninguém pode abrir Mas se eu abrir a porta Não há quem possa fechar Em todo o universo Muito menos ter em mar E hoje estou aqui Vou te deixar nas minhas mãos Problemas, enfermidades Entrega tudo em oração Não tente fazer ou entender o meu agir Apenas faça a tua parte Quer adorar e me servir Deixa que eu faço O que eu faço melhor Eu quebro o laço Muralha vira pó Ainda sou mesmo Deus Que usou apenas um menino No mar usou Peixe feito um submarino Deixa que eu faço Eu cuido da sua casa Eu cuido dos seus filhos Da esposa e do marido Cuido da sua saúde Apenas me adore Se está aprisionado Faça como Pedro e dorme Dorme tranquilo Dorme tranquilo Dorme tranquilo Dorme tranquilo Deixa que eu faço O que eu faço melhor Eu quebro o laço Muralha vira pó Ainda sou mesmo Deus Que usou apenas um menino No mar usou Peixe feito um submarino Deixa que eu faço Eu cuido da sua casa Eu cuido dos seus filhos Da esposa e do marido Cuido da sua saúde Apenas me adore Se está aprisionado Faça como Pedro e dorme Dorme tranquilo 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 Tranquilo Eu sou teu Deus Confia em mim